HOTEIS Agora que pousamos com segurança, preenchemos as fichas e começamos como turistas, vamos pensar nas situações mais comuns que poderemos encontrar. Começaremos no hotel. Faça uma reserva antes para ter certeza que há um quarto. Fazendo reservas em hotel. Se não tiver feito uma reserva, sua primeira pergunta ao funcionário do hotel é Olá, tem um quarto vago? Eis a resposta que você não quer ouvir. Sinto muito, está tudo ocupado. Sejalei, mest net. Sejalei, mest net. Mas, se você tiver feito uma reserva, pode dizer Eu tenho uma reserva. E se não, tente a sorte e espere o melhor. Eu não tenho reserva. Talvez você tenha que dar mais informações. Eu preciso de um quarto. Para uma noite. Para dois adultos e duas crianças. Isto pode soar esquisito, mas com base na experiência, é bom acrescentar Com banheiro. Onde é o quarto no primeiro andar? Ou talvez no piso superior? Ou talvez no piso superior? Na последнем этаже. Na последнем этаже. Preciso usar a escada para chegar ao andar de cima. Padnhaça pa lestnica? Padnhaça pa lestnica? Ou ao andar de baixo? Spustiça pa lestnica? Spustiça pa lestnica? Mas, eu tenho malas. Tem elevador? Elevador. Lift. Lift. A localização do hotel é importante para turistas e também afeta o preço. Um hotel pode ser no centro da cidade, perto da estação de trem ou em bairros afastados. É sempre bom saber o endereço exato do hotel. Onde você está localizado? Se a localização não estiver clara, você pode sempre perguntar Como eu chego aí saindo de... E é claro, para evitar surpresas, quanto custa? Isso nem sempre é óbvio. O preço inclui café da manhã? Vamos rever as refeições primeiro. Café da manhã. Zavtrak. Zavtrak. Almoço. Abed. Abed. Jantar. Ujim. Ujim. Quase nos esquecemos do funcionário do hotel no telefone. O que devemos dizer a ele? Ficaremos com o quarto. Obrigado. Estarei aí até as quatro. Spasiba. Ya priedo k chiturom chisam. Spasiba. Ya priedo k chiturom chisam. A maioria dos países que recebem turistas tem centros de informações turísticas. A maioria dos hotéis também tem cabine turística para responder perguntas de turistas. Informações turísticas. Informácia de turistas. Informácia de turistas. Use a seguinte pergunta conforme necessário. Com licença, onde posso encontrar... Prostite, где находится... Prostite, где находится... Pode ser que nos separemos para fazer compras na feira. Precisamos de ponto de encontro. Mesta встречi. Mesta встречi. Talvez você tenha disponível um mapa da cidade. Carta-góroda. Carta-góroda. Pode me ajudar a encontrar uma locadora de veículos? Agência para procato automóveis. Agência para procato automóveis. Na verdade, talvez eu prefira um ponto de táxi ou ponto de ônibus. Um trem para... Um trem para... Um trem para... Um trem. Um tremendo.